O que é isso ali, Luiz? É que na dragagem lá do lago, o lodo todo veio pra cá e ele é depositado nesses colchões, né? Esses bags. Daí a água toda drena, o lodo fica por um período ali em decantação e existe um tratamento. Ele acaba sendo elaborado um tratamento desse lodo e depois você faz em utilização de área degradada, uma série de uso disso daí. Legal.